Vamos a Brasília com o nosso correspondente Délio Rocha, Fenelon Rocha, saber as informações da semana lá de Brasília e também como foi a movimentação em torno do Palácio Planalto ou da residência do presidente Temer, né, que na verdade mora no Palácio do Jaburu. Olá, Délio, bom dia! Nádia Rodrigues, primeiro eu queria registrar aqui a minha alegria de estar falando com você nesse retorno de suas férias. Bom dia para você, para o Fenelon Rocha e para todos que estão nos acompanhando pelo Notícia da Manhã. Aqui em Brasília, ontem o presidente Michel Temer fez uma caminhada do Palácio do Jaburu, onde ele mora, até o Palácio da Alvorada, onde ele participou de uma reunião. Na semana passada eu até fiz esse mesmo trajeto entre os dois palácios e é uma distância muito pequena de cerca de um quilômetro e meio. Mas essa distância já foi suficiente para o presidente acenar para os jornalistas, ser filmado, fotografado e assim passar uma mensagem para todos os brasileiros de que ele está bem de saúde, embora ainda se recuperando daquela cirurgia urológica. E nessa caminhada, Michel Temer foi acompanhado pelos ministros Torquato Jardim, da Justiça, Henrique Meirelles, da Fazenda e Moreira Franco, da Secretaria-Geral, além do subchefe de assuntos jurídicos da Casa Civil, Gustavo Rocha, que está substituindo, Eliseu Padilhas, que está de férias. E todos eles participaram dessa reunião e após o encontro, o presidente Michel Temer até usou sua conta no Twitter para dizer que domingo é dia de trabalho. Aí, mais uma vez, o presidente Michel Temer tentando mostrar, passar uma imagem de que está bem de saúde e que está trabalhando pelo país mesmo no final de semana. E nesta reunião foram discutidas algumas estratégias para a votação, para a possível aprovação da reforma da Previdência e também foram discutidos, também foi discutido o cenário geral da economia brasileira. E vale aqui lembrar, Nádia, que na semana passada, o governo federal teve duas notícias importantes sobre a economia brasileira, uma positiva e outra negativa. A boa notícia é que a inflação de 2017 fechou em 2,95%, a menor dos últimos 20 anos. E a notícia ruim é que uma das três maiores agências internacionais de classificação de risco baixou novamente a nota do Brasil, agora para três níveis abaixo do grau de investimento. Isso, na prática, implica que vai ficar mais difícil entrar dinheiro no Brasil afastando os investidores internacionais. Quer dizer, em uma semana, o presidente Michel Temer foi do céu ao inferno, da empolgação à frustração. Mas, mesmo assim, ela aproveitou o final de semana para passar uma imagem positiva de que está tudo bem e de que ele vem trabalhando pelo país, mesmo no sábado e no domingo. Nádia Rodrigues. É, Délio Rocha, a vida segue, né? E tem que mostrar como as coisas acontecem também nos bastidores, embora nem sempre o que a gente vê é o que é de verdade, né, Délio? Mas, vamos esperar para ver, inclusive, como vai ser a semana lá em Brasília, em torno da posse ou não da deputada Cristiane Brasil, do PTB. Ou da quase posse, né? Rapaz, não vai ter essa posse, eu acho. Difícil ter essa posse, viu? Está muito enrolada, muita pressão em cima dessa posse. Pode ser até que o PTB indique uma outra pessoa. Vamos esperar. Délio, muito obrigada. Um ótimo dia para você aí em Brasília.